Agora é caso de polícia. O submundo da campanha do Beto foi pego em flagrante pela polícia tentando destruir impressos mentirosos com ataques baixos contra a candidata Gleice. Veio o oficial de justiça e foi apreendido uma caixa de material contra a Gleice, o que demonstra que realmente estava aí todo o material que nós fizemos fotografia anterior. O oficial de justiça verificou realmente que havia coisa sendo ensinada e olhou o que tinha. Será que o Beto vai dizer de novo que foi pego de surpresa? A resposta quem vai dar é a justiça e você com seu voto na urna neste próximo domingo. Confira as imagens e tira suas próprias conclusões.